Responsável por milhares de mortes mundo afora, o coronavírus, graças ao fácil contágio, virou pandemia e, como não poderia deixar de ser, atingiu em cheio o mundo dos esportes. A temporada atual da NBA foi suspensa, jogos do Campeonato Espanhol, Taça Libertadores, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, Campeonato Português, todos adiados e a mesma coisa para os circuitos de Fórmula 1 e tênis profissional. Já se fala, inclusive, em cancelar as Olimpíadas de Verão de Tóquio, que começa no final de junho. Então, os eventos de MMA, que causam grandes aglomerações de fãs mundo afora, também tiveram que rever seus calendários. E o primeiro afetado foi logo o UFC Fight Night de Brasília, que rola nesse sábado. Isso porque o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, proibiu por decreto a realização de qualquer evento com público superior a 100 pessoas. Como o ginásio Nilsson Nelson esperava receber 16 mil fãs, o UFC decidiu reembolsar todos os pagantes e realizar o evento com portões fechados. A mesma coisa para o Bellator 241, que rola nessa sexta-feira em Connecticut, Estados Unidos. Hoje, mais cedo, o Scott Coker, presidente do evento, anunciou que não haverá público presente. Aliás, nessa sexta-feira de manhã, estou viajando para São Paulo para participar da transmissão da ESPN Brasil, que começa a partir das 23 horas. O Bellator 241 conta com duas quartas de final do GP dos Penas. Na luta principal, Patrício Pitbull, campeão da categoria, defende o cinturão contra o português Pedro Carvalho, nocauteador invicto no Bellator. E a outra vaga vai para o vencedor do Colmen Event, uma luta entre o alemão Daniel Weichel e é o matador Emmanuel Sanches. Também tem Rony Marques como peso pesado, enfrentando o Matt Mitrione, os dois ex-UFCs Paul Daly, o pegador mais visceral da história da categoria até 77kg, contra o Sabah Omaze. A estreia do brasileiro Fábio Aguiar, 17-1 no MMA, mas ainda assim a maior zebra da noite, contra o temido russo Anatoly Tokov. E também o Nick Newell, que já disputou o cinturão do World Series of Fighting com o Justin Gates. Quem quiser interagir conosco durante o evento, repetindo, nesta sexta-feira, a partir das 23 horas, é só usar a hashtag lá no Twitter, ESPN Knockout. Knockout escrito em inglês, K-N-O-C-K-O-U-T. Conto muito com a audiência e com o engajamento de vocês. E a tendência no meio do MMA será essa para os próximos meses. Eventos sem públicos para, pelo menos, cumprir contratos televisivos e publicitários, diminuindo, assim, o prejuízo. Chatre-se, Tiotong, dono do UFC, fez couro em seu Facebook. Abre aspas. Meu time e eu decidimos fazer todos os eventos do UFC sem audiência presente a partir de hoje. A segurança dos nossos fãs, atletas, staff e parceiros é prioridade. A suspensão é até pelo menos 29 de maio, por causa da situação global do Covid-19. O caso do UFC é um pouco diferente e menos delicado. Como ele já tem um quartel general em Las Vegas, com toda a estrutura montada para realizar eventos e transmiti-los ao mundo, a tendência é que cancelem contratos de locação com as arenas, reembolsem os ingressos já vendidos e tragam todos os eventos, ou a maioria deles, para a sua sede. Para situar vocês, é lá que rolam as temporadas do Dana White Contender Series, que eles selecionam novos valores através de lutas eliminatórias. É uma forma de economizar com logística, viagens, estruturas, arenas, corta os custos e diminui os impactos do jeito que dá. Lá o controle também será bem maior. Já estão fazendo, nesse momento, a higienização de todo o prédio e o UFC tem staff médico próprio. E dentro do prédio só seriam permitidos lutadores, corners, staff, equipe de transmissão e da comissão atlética, os jurados e nada mais. O Fight Night Columbus, do dia 28 de março, e o Fight Night Portland, do dia 11 de abril, já foram, inclusive, transferidos para lá. A receita da bilheteria, obviamente, é relevante para a empresa, e essa crise tira uma fonte de renda. Quando o McGregor versus Donald Cerrone, por exemplo, fez 11 milhões de dólares em tickets. Mas o grosso da receita vem com contratos televisivos, publicitários e pay-per-view. Então, entre mandar eventos sem plateia, mas que o público de casa possa assistir e cancelá-los, a primeira opção é definitivamente o mal menor. Cancelamentos em sequência, inclusive, podem ser trágicos para certos eventos. É o caso do polonês KSW, que cancelou a sua edição de número 53, porque a Polônia tem uma política de bordas mais fechadas, então dificulta a chegada de atletas. Acho que cancelamento só em último caso, por motivo de força maior, como, por exemplo, um atleta testando positivo para o coronavírus e podendo infectar as outras pessoas ou, como esse caso na Polônia, fechamento de fronteiras, fechamento de aeroporto e coisa desse tipo. Para o UFC, a maior dor de cabeça do momento deve ser essa proibição de voos da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias. Mas aí adapta, né? Troca um lutador europeu aqui por outro que já está nos Estados Unidos. Mas eu quero mesmo é chamar a atenção para o problema que pode ser causado para a saúde dos atletas. Quando se faz dietas muito restritivas, perde muito peso e desidrata severamente, a imunidade fatalmente cai. E essa situação, infelizmente, pode acabar sendo uma porta de entrada formidável para o coronavírus. E se os atletas começarem a adoecer, aí sim teremos cancelamentos em massa. E nesse cenário, não sei se todos os eventos aguentariam o impacto, né? Os maiores, que têm contratos televisivos grandes, devem resistir. Mas os menores, que dependem de bilheteria, podem não parar em pé. E sim, o UFC 249 com Habib Nurmagomedov versus Tony Fekson na luta principal corre seríssimo risco, porque não está com cara nenhuma de que a situação será solucionada até o dia 18 de abril. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, proibiu qualquer aglomeração de 500 pessoas ou mais já a partir de amanhã. Só não digo que o quinto cancelamento é iminente, porque pode rolar sem torcida em Nova York mesmo, ou até ser transferido para Las Vegas. Porque se depois de sangue nos pulmões, costela quebrada, tiramissu amaldiçoado e cabo de estúdio de televisão até pandemia global aparecer para melar o duelo, é melhor dar um cinturão para cada um e ficar por isso mesmo. Mas como sempre, pessoal, esse é apenas o meu ponto de vista. Alguém aí tem fé que vai rolar Habib versus Ferguson? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Edson Barbosa, que pediu publicamente para sair do UFC, mas acabou tendo a sua estreia até 66 quilos marcada. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.